O repórter Francesco Ligomes mostra a colisão entre motocicleta e ônibus próximo ao terminal de integração André Maggi em Vazia Grande. Confira, vai! Estamos neste momento em Vazia Grande, bem próximo do terminal André Maggi. Nós podemos observar aqui à direita este ônibus do transporte intermunicipal. O motorista estava saindo aqui deste pátio para iniciar mais uma rota recolhendo os passageiros. Quando o motociclista acabou atingindo a parte da frente deste ônibus. Segundo informações, ele sofreu diversas escoriações pelo corpo. E ao chegarmos pelo local, já foi feito o pré-atendimento por parte do SAMU. E o cidadão conduzido ao pronto-socorro para os atendimentos médicos. E à frente do ônibus, aqui a região do para-choque ficou um pouco danificada. Da parte da motocicleta embaixo deste veículo. Segundo informações, o motociclista perdeu o controle quando ele estava passando aqui em frente ao ginásio poliesportivo Fiotão. Aqui nós podemos observar nas imagens que existe este redutor de velocidade. E mais à frente, depois da faixa de pedestre, tem uma valeta para escoar a água para a parte lateral da pista. Segundo testemunhas, possivelmente ele teria perdido o controle justamente ao passar por esta região. Ele foi transitando até lá na frente onde o ônibus estava atravessando a via. Quando ele passou aqui, segundo populares, ele possivelmente perdeu o controle. E isso dificultou a parada. Consequentemente, dificultou que o acidente não acontecesse. As imagens são de Evaldo Santos, com apoio técnico de Olavo, Francesco de Gomes, para o Cadeia Neles. Em nota, a União Transportes informa que o ônibus da linha 24, terminal André Marge, shopping Pantanal, saía do pátio local onde ficam os carros parados para descanso dos motoristas, quando, de repente, uma motocicleta que seguia na avenida Castelo Branco, sentido bairro centro, colidiu no para-choque dianteiro esquerdo lateral do coletivo no momento em que se deslocava para dentro do terminal André Marge. Testemunhas informaram que o motociclista seguia em alta velocidade e, ao passar pelo redutor de velocidade em frente ao ginásio Fiotão, perdeu o equilíbrio da direção e acabou se chocando com ônibus. Ele foi levado pelo Sabu ao pronto-socorro municipal de Vazia Grande, reclamando de dores na parte das costelas, sem lesões mais graves. Aparentemente, após consulta da documentação, a Polícia Civil constatou que o condutor da motocicleta não possuía CNH. A União Transporte aguarda os laudos da perícia que apura as causas do acidente.